E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo forte na almoçada, eu vim trazer a última parte das tarefas do mais procurado pra ajudar você a catar a skin, tá? Se esse vídeo ajudar, eu quero pedir o apoio na loja de itens, isso é muito importante, todos os vídeos eu peço, tá? Dá uma fortalecida pra gente aqui na loja de itens, que isso vai fazer uma diferença tremenda pra mim, tag Coyote SP. Então como vocês sabem, tá tendo as tarefas do mais procurado pra gente liberar aqui a skin, tá? E acabou de liberar a última parte, tá? Eu vou mostrar pra vocês qual que é aqui, mais procurado, a última parte é essa aqui, ó, fuga limpa, tá? Pra você conseguir fazer essa tarefa, você vai ter que ter realizado todas as tarefas de você catar um medalhão, tá? Pra você roubar um medalhão, todas as tarefas que liberou, você vai ter que fazer pelo menos sete tarefas pra você conseguir isso, tá? Se tiver aqui aparecendo pra você aí roubar um medalhão aí do arrombo e um cofre, é pra você aí fazer sete tarefas, tá? Como eu fiz sete tarefas, já liberou pra mim, caso tá aparecendo, você fez as tarefas, tá aparecendo, é um bug, tá? Semana, daqui dois dias, dois dias anteriores, ficou aí bugado também no sapatinho, talvez pode ser que esteja outro bug aí e você não consiga ver as tarefas que liberou hoje. A tarefa é fuga limpa, a primeira tarefa que é você conseguir o medalhão, concluir tarefas, fuga limpa, aí você concluir sete tarefas, tá? As tarefas não são difíceis, mas resolvi trazer um vídeo pra vocês. A próxima tarefa é andar em diferentes veículos em uma única partida, tá bom? Você vai ter que andar em três veículos diferentes numa partida pra você completar essa missão. Moçada, pra gente fazer a tarefa aqui, ó, de você andar em três veículos diferentes em uma única partida, eu vou mostrar aqui, ó, vou mostrar pra vocês este local que eu tô caindo pra vocês, ou qualquer posto de gasolina você encontra aí, ó, bem aqui no onde que eu tô caindo pra vocês, você encontra vários tipos de veículos pra você completar essa missão. Bom, e aqui vai dar pra gente fazer também os veículos de moto, também o veículo de velocidade, ó, pode ver que tem três tipos de veículos aqui, sempre tem eles, tá? Aqui quando eu passo você pode entrar neste, tá? Você dá uma andada, só você sair, opa, você já vem na caminhonete também e dá outra andada. Só entrar nela que você já completa a missão, beleza? E aqui tem as motos também, só você subir em cima da moto que você já contou o desafio, beleza? Então já fizemos o desafio aqui. A próxima aqui atinge a velocidade de 70 num veículo, também é fácil de fazer, e você fazendo isso, você completa outro desafio. Aqui, pego uma rampinha. Aí já completamos a tarefa aí, tá? Já completamos mais uma tarefa aí. Deixa eu mostrar pra vocês. Agora tem aqui. Beleza? Então já completamos a tarefa de você aí atingir a velocidade aí, ó. Atingir a velocidade, nós atingimos ali em cima, você viu que eu desci ali, deu a velocidade 70, então... É fácil de fazer, só você catar uma moto que é mais fácil de você fazer o desafio, ó. Vamos vir aqui de novo. Que a gente vai completar aí o desafio, beleza? Então, dessa fase, pega a moto, vai fazendo as manobras que você vai conseguindo aí completar a tarefa. Olha lá, você viu que nós catamos 80 por hora, a hora que eu pulei ali. Então é só você pular do lugar alto, você consegue atingir os 70 aí e também faz a tarefa de manobra, beleza? Então é bem simples de realizar esse desafio aí de velocidade. A terceira tarefa aqui, atinja a oponência enquanto anda de motocross, tá? Então você vai ter que catar uma moto, andar com ela, assim que você estiver em cima dela, você vai ter que atirar em oponentes, tá? Você causando 200 pontos de dano, você já conclui essa tarefa. A outra tarefa que causa dano ao oponente enquanto desliza. Então é só você chegar perto do oponente e começar a deslizar e atirar nele. É bem simples de fazer, não tem nenhuma dificuldade. A outra tarefa, compre um serviço e defenda dentro de um cofre, tá? Vou mostrar pra vocês como fazer esse desafio. Então galera, eu tô aqui caindo nessa região, eu vou esperar fechar a safe, tá? Vou tentar catar um maior tanto de vida e vou ali pro local onde tem um cofre, tá? Então faz dessa maneira e espera aí a fechar a safe, aí saiu o povo, pra você só entrar no cofre e fazer esse desafio, tá bom? Então vou esperar assim que der pra eu entrar lá naquele cofre aqui perto, tá? Esse mais perto, eu já mostro pra vocês. Então tô acabando de chegar aqui no cofre, tá? Esperei, já fechou a safe aqui, tá? O cara acabou de sair. Então é só você entrar no cofre já aberto, tá? Não precisa abrir ele. Deixa eu matar aqui, tá? Não tem mais ninguém aqui, tá? Já deixou aqui e você vir nessa máquina aqui, ó. Tem aqui dentro, tá? Dentro de qualquer cofre, você vai clicar aqui e você vai ter que aqui, ó. Ativa a fenda, tá? Você precisa de 350 de ouro. Que você já conclui o desafio, beleza? Bem simples de realizar isso. A outra, escala objetos sob adrena efeito também. É bem fácil de fazer. Então pra você fazer esse desafio, escala objetos sob efeito de adrena efeito. Então tem esse adrena suco aqui. Então é só você clicar, pegar ele, tá? Ou pegar alguma plantinha e você subir aí, ó. Em objetos, tá? Quando você estiver com ele. Ou você encontrar aquelas frutinhas que tem aí no mapa, tá? Então é só você subir qualquer objeto, ó. Já conta o desafio. Bem fácil de fazer, tá? Tem que fazer isso 10 vezes, ó. Então já estamos fazendo 5. Então é só você vir no local que tem aí esse... Esse objeto aqui. Qualquer objeto e ficar pulando. Pra ver que eu tô com o meu efeito ainda. Então você encontrou a planta ou encontrou aí o suquinho. Você completa aí o desafio, beleza? Então bem fácil de realizar esse desafio aí. Não tem nenhuma dificuldade. Esse suco aqui serve, tá? Ou você encontrar aquelas plantas que tem aí no mapa. Com a frutinha pra você fazer o desafio. Como eu falei pra vocês, as frutinhas essas daqui, tá? Aqui nesse local tem, tá? Ela fica espalhada pelo mapa. Então se você encontrar ela também dá pra você... Olha, deixa eu catar uma. Aí consumir. Também dá pra você ficar sobre o efeito pra fazer o desafio que eu mostrei pra vocês de subir em objeto. Antipelúntico que fique segundos no ar andando de moto, de motocross. Também vou mostrar pra vocês um local pra você fazer isso. Você vai ter que ficar 30 segundos no ar. Então não precisa ser 30 segundos de uma vez, tá? Pode fazer 2 segundos depois você fazendo mais até você completar os 30. Então aqui nesse posto de gasolina dá pra você fazer tudo. Então vamos catar aqui. Primeiramente vamos fazer aí de velocidade, tá? Quer dizer, você ficar no ar aí por 30 segundos, beleza? Já ficamos aí 2 segundos, tá? Então é só você vir e ficar pulando com a moto aqui nesse local, tá? Você vai completando o desafio, beleza? Não tem nenhuma dificuldade, tá? Aqui tem uns locais meio altos aqui. É só você vir e dar um impulso como você fosse pular. Você completa a missão, beleza? E a penúltima tarefa. Percurro uma distância e tem disparado em um nível de calor no máximo. Então você vai ter que chegar no nível de calor no máximo. Acender aquelas 4 folguerinhas do lado. E você aí percorrer em disparada, tá? Você correr em disparada. Você correndo mil metros aí você consegue completar essa tarefa. Então galera, tô na equipe tumultu. Pra você percorrer distância em disparada, ó. Encheu 6 calor. Então é só você correr, tá? Assim que você encher aí, ó. Você vai correr em disparada pra você conseguir completar o desafio, tá? Você correndo mil metros você consegue completar essa missão. Então vem na equipe tumultu que é mais fácil de você fazer, ó. Vamos ver se tá percorrendo os metros aqui. Aí já correndo 49 metros. Então é dessa maneira que você vai completar o desafio. É só você ficar correndo até a cabana disparada. Aí assim que encher você corre de novo. Você completa esse desafio que é bem fácil de fazer. E a última tarefa é sobrevive a fase de tempestade enquanto carrega uma arma exótica. Então é só você comprar uma arma exótica nas máquinas aí que tem aí do mais procurado. E você ficar andando com ela. Tá até aí fechando a safe, tá? Cada vez que fechar, conta que você fica no 5 aí. Você já completa aí o desafio, beleza? Então essas aí são todas as tarefas. A última parte pra você liberar skins. São bem simples de fazer, tá? A gente vai trazer um vídeo comentando e mostrando algumas pra vocês, beleza? Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, não esquece de deixar o like, se inscreva no canal. E um forte abraço e fica com Deus.